Fala galera, tudo bem? Vamos resolver aqui uma questão de nível superior para as engenharias, para as físicas, para quem está fazendo o Enem e pensa em seguir nas Exatas, tá? É um livro muito utilizado para quem é aluno de Exatas, são os livros do Halliday. A gente vai resolver o exercício de lançamento de projéteis ou lançamento oblíquo. É a sexta edição do Halliday, de fundamentos de física. Problema 4, exercício 29. Vamos à leitura da questão. Uma bola é jogada do solo para o ar. A uma altura de 9,1 metros, a velocidade é de 7,6i mais 6,1j em metros por segundo e horizontal, j vertical. A. Qual altura máxima alcançada pela bola? B. Qual será a distância horizontal alcançada pela bola? C. Qual a velocidade da bola, módulo e direção no instante em que a a bola bate no solo? Bem, é um exercício que trata de lançamento de projéteis ou lançamento oblíquo. Vejam só pessoal, os dados que o exercício fornece são a velocidade escrita na forma geométrica, onde nós temos 7,6i que é a parte x, componente x da velocidade, mais 6,1j que é a componente y da velocidade. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos o lançamento do projétil que vai escrever uma parábola e a cada ponto da parábola, um vetor velocidade tem um módulo e direção e um sentido. Essa velocidade em vermelho pode ser decomposta ao longo do eixo y e ao longo do eixo x. Então, essa velocidade aqui, o projétil possui, por exemplo, neste ponto da trajetória, onde a componente horizontal é 7,6i da velocidade e a componente vertical é 6,1j na direção y. A altura nesse ponto aqui é 9,1 metros e no item A, o exercício nos pergunta qual é a altura máxima que esse projétil alcança. Vamos lá então. Nós temos aqui então a decomposição do vetor velocidade no instante dado pelo enunciado, 6,1j componente y e 7,6i componente x e de tal forma que a velocidade pode ser descrita como 7,6i mais 6,1j na notação geométrica do número complexo. E aqui a altura máxima que a gente vai determinar. Bom, vamos chamar pessoal de TH de tempo para altura máxima, ou seja, em que instante de tempo em que o projétil atinge a sua altura máxima. A gente vai chamar de TH. E HM a gente vai chamar de altura máxima, que é a altura para o tempo da altura máxima. E essa altura máxima, pessoal, como é na vertical e nós temos a aceleração da gravidade, nós vamos ter um movimento retilíneo uniformemente variado, cuja equação é H0, a altura inicial, mais V0y, tempo da altura máxima, menos 1 meio de G, tempo da altura máxima ao quadrado. Então, nós usamos a função da área da posição no movimento retilíneo uniformemente variado e utilizamos os subíndices N para a altura máxima e H para a altura máxima. Essa altura máxima, então, considerando que o projétil parte do solo, a altura inicial é 0, por isso que surgiu o primeiro termo ali da altura 0. V0y vezes tempo da altura máxima, menos 1 meio vezes 9,8 vezes tempo da altura máxima ao quadrado. 9,8, pessoal, é essa a aceleração da gravidade, nós consideramos 9,8. Poderia ser dessa. A altura máxima, então, vai ser, perdão, V0y vezes o tempo da altura máxima, menos 4,9 vezes tempo da altura máxima ao quadrado. Por que 4,9? Por quê? 9,8 vezes 1 vai dar 9,8 e 9,8 dividido por 2 vai dar 4,9. Então, a gente está trabalhando essa equação para tentar simplificar e substituir pela maior quantidade de números possível. A velocidade em Y, então, vejam, pessoal, que dessa expressão aqui da altura máxima, nós não temos mais nenhuma informação no momento. Então, nós deixamos ela como está. Vamos, então, para a função da velocidade no movimento cutilíneo informemente variado, onde a velocidade de Y é uma função do tempo. Vai ser V0y menos gravidade vezes o tempo para a altura máxima. E nós sabemos, pessoal, que no lançamento de projéteis, ou quando nós atiramos um objeto para cima, no ponto mais alto da trajetória, nós temos a velocidade 0, porque a velocidade inicial serve para que o objeto consiga subir. A cada segundo que se passa, a aceleração da gravidade vai diminuindo essa velocidade, diminuindo, 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 até que no ponto mais alto, essa velocidade zera. E aí, inverte e começa a aumentar novamente no sentido contrário. Então, nós sabemos que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é 0. Então, aqui, Vy de T, V0y menos 9,8 vezes o tempo da altura máxima. 9,8 é a aceleração da gravidade. Nós sabemos, então, que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade de Y é 0. Ficamos com V0y menos 9,8 vezes o tempo para a altura máxima. Passando V0y para o outro lado da igualdade, ele está com sinal positivo, vai ficar com sinal negativo. Menos V0y é igual a menos 9,8 vezes o tempo para a altura máxima. Multiplicamos ambos os lados da igualdade por menos 1 e passamos o 9,8 dividindo, porque nós temos que isolar o tempo para a altura máxima. Ficaremos com V0y sobre 9,8. Esse é o tempo para a altura máxima. Então, vejam, basta que a gente calcule agora quanto que vale a velocidade inicial em Y para que a gente calcule o tempo para atingir a altura máxima. E esse tempo da altura máxima, por fim, nós substituímos na equação da altura máxima. Então, vamos focar no objetivo, pessoal. É muito fácil nós nos perdermos do objetivo no desenvolvimento da equação. Vejam só. O exercício A pede para que a gente calcule a altura máxima. Só que para calcular a altura máxima, nós temos que saber quanto vale a velocidade inicial em Y e quanto vale o tempo para essa altura máxima. E, através da função horária da velocidade no movimento retilíneo e formamento variado, nós chegamos em uma expressão para o tempo da altura máxima como sendo V0y dividido por 9,8. Tudo bem? Tudo sereno? Vamos para o próximo passo? Bem, relembrando então, pessoal, as condições iniciais do exercício, as informações fornecidas, que a gente vai precisar delas agora para continuar o desenvolvimento. A gente tem que descobrir V0y para poder descobrir o tempo para a altura máxima. Nós temos ali, conforme o exercício nos informou, que a velocidade, naquele instante, é 7,6i mais 6,1j, para uma altura de 9,1 metros. Então, vejam aqui no desenho, pessoal. Para a altura de 9,1 metros, nós temos essa velocidade aqui, naquele instante. Lembrando que, em outros pontos da trajetória, esse vetor velocidade muda tanto o módulo, direção e sentido. Vamos agora utilizar novamente a função horária da posição, no movimento retilíneo uniformemente variado, onde a altura é uma função do tempo. Vejam que nós estamos utilizando simplesmente T aqui, e não mais tempo para a altura máxima. Bem, então naquele instante de tempo ali, pessoal, naquele instantâneo, naquele momento, nós tiramos uma foto. Naquele tempo ali, a altura é 9,1 metros. A gente parte, partindo da ideia que a altura inicial é zero, nós vamos ficar com zero mais V0YT menos 1 meio vezes 9,8 vezes tempo ao quadrado. Substituímos G novamente por 9,8. Chegamos, então, em uma equação que é 9,1 igual a V0YT menos, novamente, 9,8 vezes 1 dá 9,8, dividido por 2, 4,9T quadrado. Essa é a nossa equação número 1. A gente vai cair num sistema de equações para poder descobrir V0YT. Bom, então, utilizamos a função na área da posição e a informação da altura para que a gente consiga, então, chegar nessa equação. Para que a gente, então, passe a... Para que a gente chegue na segunda equação, porque se a gente tem dois valores conhecidos, duas incógnitas, precisamos de, no mínimo, duas equações. Velocidade Y em função do tempo. A gente vai usar, então, lançar mão da função na área da velocidade no movimento vitilíneo uniformemente variado. VY em função do tempo vai ser V0Y menos a gravidade vezes o tempo. Lembrando que a gravidade está no sentido contrário porque, inicialmente, a aceleração de gravidade, perdão, a velocidade inicial está para cima e a aceleração de gravidade está para baixo. Agora, a gente tem que ver o seguinte, pessoal. No instante que a gente referiu, para aquela altura, a velocidade Y é 6,1J está naquele instante. Lembrando que, em outros instantes, essa velocidade tem outro módulo. Certo? E outra direção, outro sentido. Então, o que nós vamos fazer? Já que, naquele instante que nós estamos avaliando, essa velocidade coincide com aquele mesmo instante em que a gente calculou aquela altura, nós vamos colocar no lugar de VY, naquele instante, 6,1, igual a V0Y menos G vezes T. 6,1 é igual a V0Y menos, substituído G por 9,8, vezes T, segundo a equação. E aqui nós temos, né, uma representação, novamente, da velocidade decomposta ao longo do eixo X ao longo do eixo Y. Chegamos, então, num sistema, onde essa primeira equação veio da função horária da velocidade no MRU, V, e a segunda equação veio da função horária da velocidade no MRU, V. Vamos, então, pessoal, pegar, por ser mais simples, por não ser uma equação do segundo grau, uma equação do primeiro grau, 6,1 igual a V0Y menos 9,8T, e vamos isolar o V0Y com o objetivo de substituir na equação 1. Então, menos V0Y, tá, vai passar para o outro lado da igualdade e o 6,1 que está positivo vai passar negativo para o outro lado da igualdade. Menos V0Y igual a menos 6,1 menos 9,8T. O menos 9,8T permaneceu com o sinal porque ele não mudou do lado da igualdade. Multiplicamos ambos os lados por menos 1, chegamos, então, a uma expressão para V0Y, que é V0Y igual a 6,1 mais 9,8T. Essa é a nossa equação número 3. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos pegar essa equação aqui, número 3, e substituir na equação número 1. Certo? Então, ó, temos aqui a equação número 3, V0Y, como sendo 6,1 mais 9,8T é a nossa terceira equação. Então, 9,1 vai ser igual a V0YT menos 4,9 vezes T². Vejam só, no lugar do V0Y, vamos colocar toda essa expressão 6,1 mais 9,8T. Tá? Distribuindo T, tá? Para os termos que estão dentro do parênteses, ficamos com 6,1T mais 9,8T² menos 4,9T². Isso está com cheiro de fórmula de Bhaskara. Sim, uma equação de segundo grau. Rearranjando aqui os termos, pessoal, os semelhantes são 9,8T² menos 4,9T² dá 4,9T². Certo? Aqui nós temos um erro no sinal, pessoal. Aqui é para ser mais 4,9T², tá? Porque nós somamos, perdão, nós subtraímos e fica o sinal do maior. Bem, gente, aí então, rearranjando, nós vamos ficar com 9,1 vai passar, perdão, a gente vai igualar a zero. Então, 9,1 que era positivo vai ficar negativo. O 6,1 não vai mudar o sinal. E aqui, pessoal, lembrando que vai ser mais 4,9T². Menos 4,9T² mais 6,1 menos 9,9T². Aqui é positivo, tá, gente? Vai mudar todo o sinal aqui dentro do nosso parênteses, tá? Porque houve um erro que a gente vem carregando ao longo dessa expressão. Então, a gente vai chegar numa expressão para a fórmula de Bhaskara, tá? Onde nós temos o A como sendo mais 9, né? Deixa eu até corrigir aqui. Vou pegar a canetinha. Epa, não riscou. Aqui. Mais 9, tá? Então, nós vamos ficar com menos B, mais ou menos raiz quadrada de B², menos 4 vezes A, que é positivo, vezes C, que é negativo. Dividido por duas vezes o A, que é positivo. Então, pessoal, com os sinais corretos aqui, nós vamos chegar em um tempo, em dois tempos, né? Porque uma equação de segundo grau nos dá duas raízes. o T' ou T1 de 0,8757 segundos aproximadamente igual a 0,88 segundos e um T' ou T2 de menos 2,206 segundos. Nos interessa somente, pessoal, o tempo positivo, tá? Que é aproximadamente 0,88 segundos. O que a gente faz, então, com esse tempo, pessoal, substituímos na equação mais simples que a gente tiver do nosso sistema. Por exemplo, ó, V0y nós encontramos de cara quando a gente substitui aqui pelo 0,88. Então, a gente vai colocar esse tempo aqui de 0,88 na equação 3. V0y vai ser igual a 6,1 mais 9,8 vezes 0,88. Isso nos dá uma velocidade inicial em y de 14,72 metros por segundo. Descobrimos V0y. E, tendo descoberto V0y, nós conseguimos calcular o tempo para a altura máxima. O tempo para a altura máxima, como nós vimos anteriormente, vai ser igual a V0y dividido por 9,8. E isso resulta em um tempo de altura máxima para a altura máxima de 1,5 segundos. Um número bonito. Nessas questões de física do rádio, quando a gente chega num número que, embora não seja um número inteiro, é um número assim, tem muitas casas depois da vírgula, até tem algumas casas depois da vírgula, mas 1,5 é um número bonito e interessante de a gente ver ao longo do desenvolvimento. Bem, então, tendo o tempo para a altura máxima, a gente calcula a altura máxima, conforme as equações anteriores. Nós vamos, então, pegar esse tempo para a altura máxima e substituir aquele lugar do tempo para a altura máxima. Substituindo, então, 14,72 vezes 1,5 menos 4,9 vezes 1,5 ao quadrado, nós encontramos uma altura de 11,055 metros ou 11 metros arredondando. Essa, então, é a altura máxima que o nosso projétil atinge e a alternativa A está respondida. Vamos para a alternativa B. A pergunta B, no caso. A pergunta B perguntou o alcance, pessoal. O alcance nessa figura aqui é essa distância D, ou seja, é até onde, ao longo do eixo X, o nosso projeto consegue chegar. Ao longo do eixo X, pessoal, se vocês lembram, no movimento oblíquo, lançamento de projéteis, nós temos um movimento vertilíneo e uniforme. Qual a característica do movimento vertilíneo e uniforme? É a velocidade ser constante. ou seja, esse alcance vai ser D0X, que é a velocidade inicial ao longo do eixo X, duas vezes o tempo para a altura máxima, porque o tempo da altura máxima, pessoal, se dá exatamente na metade do caminho. Ou seja, metade do caminho nós temos o tempo para a altura máxima. Duas vezes a metade nós temos o tempo total de voo, que nós chamamos, é uma expressão que se usa em lançamentos de projetos, esse tempo de voo. Então, esse duas vezes o tempo para a altura máxima é também chamado de tempo de voo. Substituindo, então, pessoal, V0X vai ser a velocidade ao longo de X, porque é constante, 7,6 vezes 2 vezes 1,5 e 1,5 é o nosso tempo para a altura máxima. Chegamos a um alcance de 22,8 metros, então, o alcance ao longo de X. E na alternativa C, você pergunta qual é a velocidade quando o objeto volta a tocar no solo? Bom, quando o objeto volta a tocar no solo, pessoal, nós tivemos o seguinte, a velocidade inicial em Y era de 14,72 metros. Ora, a velocidade inicial em Y, ao passar do tempo, na subida, vai diminuindo, 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 até chegar no ponto máximo. Quando começa a descer novamente, você se comporta, a aceleração de gravidade vai aumentando novamente a velocidade de zero até os mesmos 14,72 metros que a velocidade com que ele partiu do solo. Ou seja, há também, nesse ponto, uma conservação de energia, porque não houve, não veio nada de fora para aumentar a velocidade enquanto o projétil caía. Logo, por simetria, a velocidade que o projétil vai ter aqui no momento de cair vai ser, em Y, vai ser igual à que ele tinha no momento inicial. Então, por simetria, a velocidade de Y para um tempo de duas vezes o tempo da altura máxima ou o tempo de voo vai ser igual a 0Y. Certo? Ou seja, 14,72 metros por segundo. Só que agora, uma orientação vertical sentido para baixo. Inicialmente, era vertical orientada para cima, sentido para cima. E a velocidade em X não vai mudar. Logo, pessoal, basta a gente resolver por Báscara porque nós temos um triângulo retângulo. Quais estão as componentes? Um dos catetos vai ser 7,6, que é o cateto desse cateto aqui. O outro cateto vai ser 14,72. Isso nos dá, então, a gente resolvendo por Pitágoras, uma velocidade de 16,56 metros por segundo. Ou seja, o comprimento, o módulo desse vetor é 16,56 metros por segundo. E o ângulo que ele forma com a horizontal vai ser a tangente inversa do cateto oposto a este ângulo. Opa, o cateto oposto a este ângulo, cadê, cadê? Aqui, V0Y, dividido pelo cateto adjacente que é V0X. Vamos só ver o ângulo que a gente está pegando. Cateto oposto aqui, esse ângulozinho aqui, pessoal, que por ser cateto oposto pelo vértice, ângulos opostos pelo vértice, esse ângulozinho aqui vai ser esse mesmo ângulo aqui. E a gente está usando, então, cateto oposto sobre cateto adjacente e a tangente inversa vai nos dar o ângulo de 62,69 graus que é aproximadamente igual a 63 graus. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. se gostaram, deixe seu like, curte, comenta, compartilhe e até a próxima.